Eu acho que é muito interessante você ter um alvo bem claro na sua mente. Na vida a gente tem que ter um objetivo claro. Onde que eu quero chegar? Ah, eu só quero fazer os 42, 195. Isso pode ser feito de várias formas, né? Porque isso vai acabar atrapalhando toda a sua preparação. Porque naquele dia que você tiver que fazer aquele tiro, que você está se esforçando, que você está ali... Pô, isso é só para completar. Não, isso aqui é para fazer aquele tempo. É aquele tempo X. Por isso que eu tenho que levantar daqui. Porque eu quero aquelas 4 horas. Eu quero aquelas 3 horas. Eu quero correr forte aqui. Então isso vai te motivando a chegar. A ideia de toda prova que você tem que ter em mente como objetivo 1 é sim, completar. Eu vou atravessar aquele pórtico de chegada. Eu vou chegar. Só que a sua preparação vai te levar a um ponto que... Pô, eu posso fazer essa prova em 4 horas. Eu vou buscar essa prova em 4 horas. Então eu vou buscar essa prova em 3 horas, 59 e 59. E você vai quilômetro a quilômetro galgando isso. Eu já vejo a corrida muito mais como uma transformação pessoal. A corrida é uma ferramenta para você se modificar. Então, como na corrida, na maratona, como na vida, é interessante você ter um objetivo claro de onde você quer chegar. Para que a cada dia você está construindo um degrau para aquele objetivo claro que você quer chegar. Para o momento que você chegar naquele objetivo, seja um tempo, seja completar, você vai ter conseguido isso com toda a sua disciplina, com todo o seu esforço. E lembre-se que o que você faz no pequeno, você faz no grande. Esse que é o grande barato é o treinamento de corrido, o treinamento para maratona. É porque requer disciplina. E onde você aprende disciplina de um lado, você vai levar disciplina para o outro lado. E a gente sabe que o segredo do sucesso na vida é a tal da disciplina. E a gente sabe que o segredo do sucesso na vida é a tal disciplina.